O abutre da notícia O caso começou em 2018, quando a mãe das duas meninas que mora no Pernambuco tinha um relacionamento com um outro homem e se separou as duas meninas então receberam um convite do pai, que mora no Jardim Zuleika, na região aqui de Lusiânia para que viessem do Pernambuco para cá, que ele iria cuidar das duas ele estava com uma família, já tinha encontrado outra mulher e poderia cuidar das duas meninas uma com 14 e a outra com 12 anos nisso, as duas foram para a casa dele só que assim que chegaram, a mais velha, que na época tinha 14 anos começou a perceber algo estranho que o pai tinha um carinho excessivo com a irmã ficava mexendo nela, beijando na boca dela e ele tinha um certo tipo de safadeza que na brincadeira ele ficava pegando as partes íntimas dela ficava embriagando ela para poder banhar ela nua essa irmã mais velha acabou saindo da casa dela um companheiro, engravidou, ainda adolescente e foram morar do lado da casa do pai dela mas sempre ela observava esses comportamentos estranhos do indivíduo a irmã teria comentado uma vez que estava sofrendo abuso psicológico por parte do pai mas não falou do abuso sexual a mais velha procurou inclusive a polícia chamou a polícia militar ela pediu socorro para minha mãe para minha mãe tirar ela da casa do meu pai mas aí a minha mãe contou tudo para mim e eu cheguei ao ponto de ligar para a polícia para pedir ajuda só que na hora a mais nova que estava sendo ameaçada pelo pai ninguém sabia mudou a versão da história disse que era tudo mentira e que aquilo não passava de uma invenção da cabeça dela foram passando os meses e quando completou três anos desses abusos a vítima não aguentava mais e começou a postar recados de abuso sexual de violência sexual dentro de casa cometida pelos pais em várias redes sociais a mais velha começou a notar que a cisma que ela tinha no passado podia ser verdade eu sinto a nojo dele eu não considero ele como pai mais eu tinha um carinho enorme por ele quando eu era mais nova meu pai era o meu orgulho mas eu lhe garanto que hoje se eu pudesse eu mesma fazer ajuda com as minhas próprias mãos a mais velha ligou para o conselho tutelar e também para a polícia militar a viatura do sargento Hugo Leonardo e o cabo Danilo foram atender essa ocorrência o indivíduo não estava lá tinha saído para trabalhar só que ao saber que a viatura estava lá para buscá-lo ele começou a ameaçar a garota por mensagens de celular quando ela foi na minha casa me pedir socorro ele estava mandando mensagem para ela no whatsapp falando que se ela contasse para mim eu ligasse para a polícia ele ia matar ela sem que chegasse o indivíduo que foi preso não tem passagens pela polícia e nega qualquer tipo de acusação mas é claro a menor inclusive já está em um processo depressivo por conta desses abusos que ela estava sofrendo nos últimos anos sem ter ajuda sem pedir socorro sem conseguir pedir socorro já que além dos abusos sexuais ela era ameaçada e tinha os abusos psicológicos o indivíduo foi apresentado aqui na delegacia de Lusiane onde será autuado por estupro qualificado um monstro que era para ser o pai mas se tornou um criminoso e marcou a vida dessa adolescente para sempre é uma pena não é a gente não poder mostrar a cara o focinho dele não é dá uma dó porque é para proteger a criança é por isso que a gente tem que distorcer a imagem desfocar para poder não expor a criança mas esse cabra safado eu só torço que ele na hora do banho de sol os colegas que ele vai fazer amizade vai ou não vai? ele vai fazer amizade e na hora do banho de sol nove da manhã depois do café pago por nós vai ter uma bolinha lá no presídio uma bolinha o bata-mata e reconheçam ele é só o que eu desejo porque o remédio para pedófilo está onde? no presídio remédio remédio para estuprador está atrasado está atrasado está atrasado está atrasado remédio para estuprador está onde? no presídio é a melhor a vacina está lá a cura faz tempo é no presídio lá no pátio nove da manhã jogando uma bolinha os caras abusavam da filha estuprou a filha e ameaçavam a filha ele que era para proteger ele que devia ter a obrigação de proteger você é um cabra safado tomara que pegue uma remorróida sabe daquela sabe daquela 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 que sabe daquela que nem bem morre o cara nem morre nem fica bom sabe aquela o cara nem morre nem fica bom ele passa hein? oi? olha o que a bichinha escreveu eu acordei às três e quarenta e sete com um homem em cima de mim eu quis gritar pelo meu pai mas ele já estava ali isso é um cabra safado eu só torço que ele fique na cela com um negão do whatsapp pronto não quero mais nada ele ficar ali com ele ele acordasse três e quarenta e sete e sete da manhã eu quero acordar ele não é minha mão não viu? vamos para aí e aí ? e? e?.. E aí